Eu, e esse aí é o Kim Quaresma, o pai da facção, vitória na guerra! Eu vou ao do Jem Mascote, ele errou, piranha vagabunda! Joga a buceta na pica, bota a bunda na pila Joga a buceta na pica, bota a bunda na pila Tá preparando, tu vem com a xerê, passa tudo pra puta pro campo Toda a vinha que é fudendo, quer fudendo, quer fudendo Ela fode, pode, 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 pode Ela fode, pode, 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 pode Elas não querem ser fião, elas só querem ser amantes A ira ve, a ira ve, a ira ve, a ira ve É pirocada na escada Desce ela tica na cuica na cuica na cuica na cuica na cua인 mista Desce ela roça na minhaОоссa, na minha A K-A-T-She, ADECE a dia, ami Que cara na cuica na cuica na cu cite na cua sendo Vai 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 vai, joga 여�ê Joga 여�ê Toma, Kim Vagarim, devagarim Toma, Toma, Toma Ó, ó, avisa lá Tá lindo Hoje troubasse a fumasse é subindo E as piranhas já pegou a visão Que o aromado morra ao cheiro do balão Nota na posta, bota tranquilidade Família termina a vontade Olha de moto pra lá e pra cá E na guerra o que a velha quer montar E os morador pode ficar tranquilo Só no oeste tá na mão dos amigos E os amigos tá na mão de Deus Liberdade para o mano teu Eu não passa nada, tá bonito orado Palmeia canta o lado sempre baixo Cheio de ódio, claro que não está Qualquer parada o pau vai quebrar A ver salão é nós que é do Eu não quero mais ver, eu não quero mais ver Eu não quero mais ver, eu não quero mais ver Se concentra abaixo em bem, tá gostoso Tá demais, se concentra abaixo em bem Tá gostoso tá demais, se concentra abaixo em bem Tá gostoso tá demais O irmão é o irmão é olhando por pai O irmão é olhando por pai Joga a buceta na pica, bota a bunda na pila Joga a buceta na pica, bota a bunda Tá preparando, tu vem com a serenha, passa tudo da puta pro cão Tá preparando, tu vem com a serenha, passa tudo da puta pro cão Ela fode, pode, 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 pode Ai novinha, ai novinha, ai novinha, que é tudo peru, 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 esse aí é o Quincoresma, o pai da facção, vitória na guerra É pirocada, é pirocada, é pirocada na escadela, é pirocada, é pirocada na escadela, é desce ela quicada, 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 quic Vai, 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 vai. Toma, 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 Tom Tá lindo, onde tu passa e a fumaça subindo E as piranhas já pegou a visão Que o aromado morra ao cheiro do balão Lota na paz, na boa tranquilidade Família bebe, a mina à vontade Valha de moto pra lá e pra cá E na garota é velha, os que é monté Os morador pode ficar tranquilo Sou no oeste, tá na mão dos amigos E os amigos, tá na mão de Deus Liberdade para o mano teu Não passa nada, tá morindo a dor Ao meio, acanto, lado sempre baixo Cheio de ódio, claro que não está Qualquer parada, o pau vai quebrar A ver, salé, é nós que tem Vem fuder, fuder, cheio de tensão Até o dia amanhecer Vem fuder, cheio de tensão Até o dia amanhecer Vem fuder, cheio de tensão Mamã olhando pro pai Vem fuder, cheio de tensão Mamã olhando pro pai Vem fuder, cheio de tensão Mamã olhando pro pai Se concentra abaixo, mãe Tá gostoso, tá demais Puuu e mamã olhando pro pai